Hoje nós estamos cheios de dicas boas para quem quer ter uma vida melhor. Aqui é Porto de Vivi e o cinegrafista Paulo Oliveira foram até Buritama para bater um papo com um grupo de idosos que passou ótimas lições sobre diversos temas. Por exemplo, como família, amor, mas é muito legal. Quer ver? Vamos lá! O tempo passa, as coisas mudam, mas os conselhos, ah, os conselhos permanecem os mesmos. A nossa produção escolheu esta turma para lá de animada e cheia de sabedoria para passar ensinamentos preciosos de como levar uma vida com mais leveza e ser feliz. Todos os dias o grupo acorda cedo com muita disposição para praticar atividade física neste espaço público em Buritama. E de quebra, encontra tempo para conversar um pouquinho. Afinal de contas, este é o pessoal da melhor idade, como dizem por aí. Trabalhar com a terceira idade é totalmente diferente. Eu trabalho também com crianças, com adolescentes, mas a terceira idade é diferente. Eles já têm a cabeça formada, eles chegam mais cedo. Se aí eu fico prestando atenção, eu fico assim, só observando. Tem gente que as aulas começam às sete e meia, sete horas, eles já estão aqui de pronto para me ajudar. Eles vêm, eles vão colocando os aparelhos na quadra e eu fico escutando as conversas deles. A palavra mais exata é gratificação. E quando a proposta é justamente bater papo, eles não têm vergonha de falar o que pensam. Mantendo a seriedade, sem deixar de lado o bom humor, começamos a brincadeira. Eu estou aqui com algumas palavrinhas que eu vou tirar, né? E conforme eu vou tirando, eu vou fazendo a pergunta para essa galera tão bonita. Vamos começar? A primeira palavra é, na verdade, uma frase, aproveitar a vida. O que você tem a dizer sobre isso? Meu nome é Gicélia, tenho 48 anos, mas meu pico é de 24. E aproveitar a vida é isso, é amar, é querer bem, é ser feliz, é amanhecer. Cada dia olhar no espelho e dizer, eu sou linda, eu sou apaixonada, eu quero viver. A próxima palavra é respeito. Bom, respeito hoje em dia é quase tudo na vida, né? Todo lugar que você entrar, que você sair, você tendo respeito pelos filhos, pelos netos, pelos amigos, professores, já é tudo. Você se coloca no lugar do outro e pronto, você quer aquele respeito, então você se dá o respeito também. Amor próprio. O que a senhora tem a dizer sobre amor próprio? Tem algum conselho legal? Eu tenho 66 anos. Amor próprio, eu acho que é assim, é ter um amor da gente gostar da pessoa, né? Respeitar a pessoa que a gente tem e ser feliz com a pessoa, sabe? Acho que o amor próprio é isso daí. É a gente amar a pessoa que a gente tem. É você se amar também? E ser amar a pessoa também, é a pessoa me amar também, né? Acho que é o amor próprio, é isso daí. É a gente ser amada e a gente amar a pessoa que a gente tem também. Então, o segredo do amor próprio está no amor. Está no amor. Ah, esse tema é gostoso de falar. Mãe. Falar da minha mãe é a coisa maravilhosa da minha vida, só que eu sinto muito. Eu falo não na vida, mas na morte. Ela me deixou faz 16 anos, foi morar com Deus. É a coisa mais que eu sinto falta na minha vida, é minha mãe. E que conselho que a senhora dá para os jovens de hoje, até para as crianças, em relação a isso? Eu acho assim, ó, que tem muitos filhos que não respeitam as suas próprias mães. Eu acho que falta muito respeito pelas mães, principalmente aquelas idosas, né? Que às vezes deixa do lado. Eu acho que falta mais respeito pelas mães. E a próxima palavra é família. Sem a família, nada somos, né? Então, só temos que agradecer muito a Deus todos os dias. E agradecer também até aos nossos antepassados, né? Que vieram, porque sem eles também nós não estávamos aqui. E nos ensinar essa família que nos veio, que nos trouxe, que a gente trouxe no nosso seio. Muito amor, muito carinho. Gente, agora o tema é bem romântico. Amor! Amor! O que a senhora fala sobre amor? Falar sobre amor é, como se dizer, já é amar. Você ama a sua família, você ama os filhos, ama o marido, ama cada pessoinha dessa que está aqui todos os dias com a gente. A gente ama os professores. Falar sobre amor é um assunto muito extenso, né? Então, a única coisa que eu posso falar é vamos amar, vamos curtir, vamos aproveitar muito tudo que a vida nos oferece. Para quando nós chegarmos aqui, com a nossa idade, umas a mais, umas a menos, possamos continuar amando, amando muito. Não só pessoas, amando a natureza, amando animais, tudo, tudo que for possível, vamos amar. Com certeza. Nós temos o privilégio de amar e amando podemos ser amados, né? E a próxima palavrinha é felicidade. O que você tem a dizer sobre isso? Qual que é o conselho que a senhora dá sobre felicidade? Felicidade é dentro da gente, é no coração da gente. Se você quer ser feliz, isso depende de você mesma. Toda pessoa que quer ser feliz, ele já levanta de manhã sorrindo, dizendo bom dia, abraçando, beijando, fala até para o espelho, bom dia. Isso daí eu acredito que é a felicidade. A pessoa é o coração dele que traz a felicidade. Se eu estou feliz, eu faço as minhas amigas todas felizes em volta de mim. Então, eu acho que é muito importante a pessoa ser feliz de hoje em dia. Não importa os problemas, o problema a gente deixa guardadinho lá em casa. A gente tem que ser feliz.